Eu não sei você, mas eu nunca vi o mercado chinês com receio de reinventar a roda Eles já estão naquele ponto de que estão reinventando a roda que já tinha sido reinventada em algum momento E a mais nova distro Linux vinda de lá, com uma nova interface para o mundo Linux também Com aquela carinha de, onde foi que eu vi isso mesmo? É o Cutfish, Cutefish OS, melhor dizendo E aparentemente a ideia é que realmente seja um peixinho fofo Esse é o alvo do nosso vídeo de hoje Mas tudo bem, não se deixe impressionar positivamente ou negativamente só pelo nome, pelas cores bonitas Apesar da reinvenção da roda, tem coisas interessantes para nós descobrirmos juntos Tão interessantes quanto o nosso patrocinador de hoje, o OnlyOffice OnlyOffice é a sua suíte de escritório open source para o seu desktop até a sua nuvem Passando pelos seus dispositivos móveis, com aplicativos para você trabalhar com planilhas, com apresentação e com texto também É uma das soluções mais versátil e compactas do mercado Permitindo inclusive que você crie a sua própria nuvem de documentos pessoal no melhor estilo Google Docs Inclusive nós já mostramos como fazer isso aqui no canal, eu vou deixar os links aqui na descrição Você pode conferir aqui embaixo ou baixar direto da sua loja de aplicativos também O Qtfish Desktop é como se fosse um filho do Deepin com o MacOS Considerando que o próprio Deepin já é muito baseado no estilo MacOS Mas colhe influências do Android, do Windows e até do Chrome OS Você imagina a bagunça que é essa família Apesar disso, o Qtfish tem um design até que bem acertado Tudo bem, é um projeto novo ainda que nem sequer tem uma ISO para você baixar lá no site O máximo que nós temos no site do projeto são repositórios para você instalar no seu Art Linux Mas uma daquelas certezas da vida, sabe como é né? Se existe um desktop environment, vai ter uma versão do Manjaro com ela E é uma dessas que nós podemos utilizar para testar o Qtfish e dar uma olhada mais de perto Mas antes de nós vermos como ele se parece, vale a pena destacar uma coisa interessante O Qtfish OS, ou nesse caso o desktop environment em particular Somado com algumas outras poucas aplicações que o acompanham Usam o Qt como biblioteca e alguns componentes que geralmente nós vemos no KDE Como o Kwin para a composição de janelas De uma forma parecida com o que o próprio Deepin faz E é sempre bom ver mais opções usando o Qt para a interface O Manjaro Qtfish tem o mesmo instalador de todos os outros Manjaros Então isso não deve ser um problema se você já gosta aí do Calamares Mas é válido mencionar que é tudo muito experimental Tanto o desktop environment quanto a própria ISO A tela de login é bem simples atualmente, bem clean Tendo uma imagem de algumas montanhas lá no fundo Que não são na verdade o papel de parede do sistema É simplesmente uma outra imagem Com um relógio ali num canto A opção de mudar o desktop environment no outro E opções para o controle de energia na parte inferior Ao centro, a seleção de usuários O campo para digitar a sua senha e o botão de login Para os desavisados, o ambiente em si pode facilmente ser confundido Com um macOS ou um iPadOS Uma dock com cantos arredondados, cores suaves por padrão O design dos ícones dos apps é um apelo muito grande Ao design do macOS definitivamente Nós temos um gestor de arquivos O gerenciamento de som compulsual De um aplicativo para configurar o firewall Sem um ícone do tema no momento A tela de boas-vindas do Manjaro O app de calculadora O gerenciador de Bluetooth O aplicativo de edição de texto Que na verdade é o Kate do projeto KDE Vem também com o navegador Firefox Com o Pamac para gerenciar aplicativos Assim como os utilitários do Manjaro Settings Manager O leitor de PDF Que o PDF viu E o console do KDE como emulador de terminal Todos os apps são exibidos em um grid de aplicações Que aparece quando você clica no launcher da dock Num visual que lembra muito o macOS naturalmente Ou até o GNOME Só que com bastante blur O terminal já vem com o ZSH por padrão no lugar do Bash E o consumo de RAM fica em torno de 800 a 1 GB mais ou menos Algo natural para o sistema de hoje em dia Tudo bem que seria surpresa se fosse o contrário Mas o Pamac não tem integração com o tema do sistema Ao menos por enquanto E também não tem as opções de habilitar Snap e Flatpak por aí Coisa que geralmente nós vemos em outros manjaros Ainda que o AOR esteja disponível Podemos falar agora dos aplicativos do Core do Qtfish Desktop Eu tenho certeza que vocês vão reconhecer várias ideias legais por aqui Mas como se trata de algo em desenvolvimento ainda É importante evidenciar que algumas coisas estão faltantes também Algumas coisas que talvez você não perceba Só de passar os olhos assim Comecemos pelo gestor de arquivos Visualmente falando ele lembra o Nautilus Mas é todo feito em Qt Com alguns toques do gestor de arquivos do Dipping Que dá para reconhecer também Apesar do visual agradável Falta ele a capacidade de lidar com abas E de acessar dispositivos em rede no momento Além de não estar completamente traduzido Como todo o restante do desktop Outra coisa faltante é a opção para mudar as permissões As pastas ou marcar os arquivos como executáveis O desktop é ativo por padrão Mas eu já percebi um bug em particular Ao apagar uma pasta que eu criei no desktop O gestor de arquivos não conseguiu visualizar ela na lixeira Não permitindo que eu apagasse o arquivo em definitivo E ela está lá na verdade Porque pelo terminal eu posso confirmar que de fato O arquivo está na pasta da lixeira do sistema Sendo muito provavelmente um bug dessa aplicação Mas recursos básicos como copiar e colar Abrir um terminal no local Mudar a visualização dos itens Tudo isso já está disponível e funcional O aplicativo de calculadora é... Bom, ela é uma calculadora Não tem nada demais, literalmente Ela não tem modos avançados nem nada É uma calculadora simples E o visual me parece bem clonado da do Dipping O aplicativo de configurações do sistema é muito bem feito Mas provavelmente também é um dos que falta mais coisas ainda Se a gente for observar Temos a configuração de Wi-Fi Mesmo sem ter uma placa Wi-Fi De internet cabiada também Sendo que não tem nenhuma forma de você configurar a sua rede De forma avançada Como o IP, DNS, personalizado, coisas assim Na seção de display nós temos a opção de mudar a resolução A taxa de atualização do monitor A orientação e a escala da interface E essa é uma parte interessante Porque ela tem um ajuste bem gradual O que é uma coisa super bem-vinda Na seção de aparência Temos poucas opções, mas boas Você pode mudar para o modo light e dark Para mudar o tema do sistema Pode reduzir a luminosidade do wallpaper Algo que eu achei super bacana, para falar a verdade Pode adorar o accent color do sistema Dentre algumas opções E mudar também as suas fontes Nós temos uma seção para o wallpaper Com várias imagens, com cores bonitas E com um comportamento curioso na realidade O scroll do mouse ainda não funciona nessa tela Então você vai precisar clicar e arrastar Daquele jeito que você faria Sabe, num dispositivo móvel Que você toca e segura Para deslizar a tela para baixo Uma seção para configurar doc Com posição e tamanho Sem opções de mais Mas com algumas de menos Se a gente for ver Com a opção de auto-ocultar Que não existe Temos uma seção para gerenciar usuários Onde você não consegue mudar O seu nome de usuário e foto ainda Mas já pode adicionar outro usuário Um local para configurar o idioma do sistema Que mesmo estando em português Ainda não tem tradução Pelo menos para o desktop environment Assim como a seção de Wi-Fi Existe uma seção de bateria Presente em um hardware Que não possui nenhum dos dispositivos E por último A aba sobre Que mostra informações sobre o sistema Compõe também o desktop environment Uma barra superior Que aparece aí no seu desktop Que serve para mostrar Apenas o nome da aplicação rodando E exibir algumas informações a mais Ali num campo na direita Por ali você pode ativar e desativar Rapidamente o modo dark do sistema Que me parece desproporcionalmente grande As coisas ali Mas funciona desse jeito Ativar e desativar o Bluetooth O que me faz reparar Que ainda não tem configurações de Bluetooth Lá no painel de controle Que nós acabamos de ver Além de permitir a regulagem do volume No site do projeto Tem poucas informações Uma das curiosas é que eles São amigos do pessoal do Jingle S Aquela outra distribuição voltada para tablets Quem sabe eu trago ela aqui Para vocês verem um dia E essa frase de promoção que eles usam De um melhor sistema de desktop Com base no Linux Pode ser lida em dezenas de projetos Então não é um grande diferencial Porém como se trata de um projeto open source No GitHub nós conseguimos mais algumas informações Sobre que não estão no site ainda Como por exemplo Os três contribuidores do projeto Até então são o Felix Yang Que parece ser um colaborador do ArtLinux E ter contribuído para vários outros projetos populares Baseado apenas no GitHub Ele parece ser o desenvolvedor mais experiente O Jiang Xinpeng Pieduai o chinês Que parece ser um estudante de segurança da informação E o Heion Wong Que é o cara do QT do projeto Aparentemente Além disso Sabemos que o tema de ícone se chama Cruel e Cruel Dark E dá para ver os wallpapers também Que como eu gostei Eu vou baixar todos Depois eu vou customizar um pouco E eu compartilho com os membros do canal Lá no Discord Junto com os outros packs de wallpapers Que já estão por lá Nos fóruns ainda não tem muita gente Discutindo sobre a distro Não há uma distro oficial Na realidade Além dessa adaptação do Manjaro Mas é um projeto para ficar de olho Ainda que não seja uma grande ideia Usar ele agora provavelmente Até a próxima Ainda que não seja uma grande ideia